O que orou, o que eu der, salva o chasse Sobre um luar de prada, meu senhor das matas, o chasse caçador Com seu ar que sua flecha, uma voz divina, lhe chama o tempo Sobre um luar de prada, meu senhor das matas, o chasse caçador Com seu ar que sua flecha, uma voz divina, lhe chama o tempo O que orou, o que orou, o que orou O que orou, o que orou, o que orou O que orou, o que orou, o que orou, o que orou O que orou, 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 o que or Música 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 Música